Fala aí galera, estou trazendo aqui mais um Options Fire de atualizações de transferências para o Smoke Patch versão 9.8.4 Esse Options Fire aí pessoal, ele está sendo atualizado até hoje dia 24 do mês 7 Se você tem interesse, vou estar deixando aí todos os links para download na descrição do vídeo para que vocês possam estar baixando Pessoal, vocês que estão utilizando o Brasileirão atualizado, eu peço a vocês que tenham muito cuidado Porque se você põe essa atualização, vai tirar a atualização que você fez anterior, a do Brasileirão Então, se você prefere o Brasileirão atualizado, não faça essa atualização Caso você preferir a Europa atualizada, você pode estar pondo aí que está bem bacana o Options Fire Beleza? Vou estar entrando aqui na pasta Vou estar aqui copiando pessoal, o arquivo Edit Copiar Vou estar vindo aqui em Documentos Pasta Konami Pasta Pro Evolution Soccer 2017 Pasta Save Vou estar colando aqui dentro Substituo o arquivo Beleza pessoal, vamos estar voltando aqui novamente nos arquivos baixados Se você observar aqui tem duas pastas, uma é novas bolas e a outra aqui de baixo Se eu não me engano são treinadores, beleza? As faces reais dos treinadores Você vai fazer o seguinte, dentro da pasta do seu patch 2017 aí juntamente com o Smoke Se você observar aqui tem a CPK Extra do patch Muita gente já conhece ela aí, já usa Caso alguém não saiba aí, a CPK Extra do patch são essas aqui, ó SMK Extra 1, SMK Extra 2 E assim vai até a 16, beleza? SMK 16 Aí você vai estar olhando aqui pessoal Todas elas aqui são 4 MB, as CPKs Extras A que não são aqui, foi eu que já preenchi aí com novos arquivos adicionados no patch É aqui você vai procurar aqui as que estão vazias, ó CPK Extra No meu caso aqui a 1 está vazia É, mas eu vou estar pondo aqui pessoal na CPK 7 e 8, beleza? Eu vou estar editando aqui o nome, ó Copiar, copiar o nome Você vem aqui no arquivo, ó, na CPK de bolas aí Renomei Cole aqui dentro Beleza Confirme aí, vamos estar copiando ela Copiar Volte aqui, ó Jogue novamente dentro da pasta Download Substitua Beleza, faço o mesmo processo aí na próxima CPK Extra Vou estar fazendo aqui na minha CPK Extra 8 Vou estar copiando o nome Voltando aqui nos arquivos baixados novamente, ó Na segunda pasta Renomeando aqui, ó Colando novamente Colar Confirmou Copia a CPK Cole dentro da pasta Download Subtitua Beleza pessoal O processo de instalação aí foi finalizado Então, é isso aí Deixe seu like aí no vídeo Para estar ajudando o canal Se você não é inscrito Se inscreva no canal Para estar sempre atualizado De patches e gameplays Valeu E até a próxima 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 E aí E até a próxima E até a próxima E aí 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 E aí